Olha, quem tá agarrado aqui no prato e chambarim com abóbora, salada, se ver vai ficar forte, ele vai andar de novo, com fé em Deus. Não vai? Olha gente, eu tô aqui almoçando na casa com abóbora, e seu boinha tá aqui, se recuperando, no nome de Jesus. Tô aqui com essa mal costume, cada um com o prato e dizendo que a gente vai botar mais. Eu não vou não, tá bom. Nós estamos meio encalpados, amiga. Você queria criar a Maria na sua casa? Não, não é essa blogueira. Do nada. De rei? Eu não vou responder, não, porque pode mais. Senão o cancelamento daia. Pode falar. Porque ela coma até uma coisinha, não coma. Eu como assim, dona Nubel, eu me sinto, não tô adiando vocês, porque eu tô na frente de vocês não. Mas eu me sinto acolhido aqui na sua casa. Eu tava ainda agora eu lembrando pra ela que seu boinha, quando ele tava bem, que eu chegava e ele pegava um cachaçinho pra nós beber. Tava sempre aqui na mesa, né? E eu ando aqui pra ele, eu lembrando de meu pai, ó. Tô lembrando. E eu me sinto acolhido demais, que Deus fica à vontade, né? Amém, amém. Que Deus mantenha essa mesa de vocês sempre fata. Todo mundo com saúde. Eu até me convidaria pra morar aqui. Eu me sinto da família. Eu não, mas eu amo você, meu de coração. Você quer que ela venha? O que você fica à vontade? ou